Boa tarde, meu querido e minha querida. Vamos às informações? Ora, a Polícia Federal está fazendo uma mega operação em 18 estados da Federação, mais o DF. Eles receberam ordens de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gornet, para a prisão de 208 foragidos da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. 208 foragidos, dentre eles estão pessoas condenadas já e pessoas que estão respondendo o processo, foragidas. E a polícia está cumprindo os mandados de prisão preventiva desses 208, divididos em 18 estados da Federação, mais o DF. Até o momento, a Polícia Federal já conseguiu capturar 45 foragidos. 45 já foram presos. Essas pessoas, algumas já condenadas e outras ainda respondendo o processo. O que ocorre? Elas desobedeceram ordens judiciais, medidas cautelares, como, por exemplo, tentaram arrancar tornozeleira eletrônica, saíram do território da circunscrição em que eles poderiam estar, não pararam de publicar e participar de reuniões e situações antidemocráticas, enfim, não compareceram ao juiz uma vez por semana, não pagaram a multa que tinha que pagar, não fizeram o curso que tinha que fazer, enfim. E outros realmente são foragidos, pessoas que foram condenadas, que tinham que se apresentar no juízo para o início do cumprimento da pena e simplesmente não se apresentaram, ó, saíram do seu domicílio. E esses realmente são considerados foragidos e todos ali estão sendo capturados. O total, vou repetir, 208 mandados de prisões. Desses, 45 já foram localizados e a Polícia Federal já prendeu desses. Em 18 estados da federação, mais o DF. O cerco está se fechando. O cerco está se fechando. Eu fico pensando. Esse pessoal está pegando ali de 11 a 17 anos de cadeia. E a decisão está sendo quase todas no Supremo Tribunal Federal por unanimidade. Uai, André, como assim? E o terrivelmente evangélico André Mendonça e Nunes Marques, que são bolsonaristas, eles também estão dando seu voto para a condenação. O que diverge entre eles é a dosimetria da pena. É quantos anos tem que pegar. Para André Mendonça e para Nunes Marques, eles têm que pegar menos anos de cadeia. E não entra ali todos os crimes que estão sendo impulsos, todos eles. A pedido da Procuradoria-Geral da República. Que crimes, Andréas? Pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, que reverberou na tentativa de golpe, que é um crime, na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é outro crime, associação criminosa, que é outro crime, deterioração do patrimônio tombado, que é outro crime, e dano qualificado, que é outro crime. Somados tudo isso, a Procuradoria-Geral da República está pedindo 30 anos e 6 meses de cadeia. O Supremo Tribunal Federal, a partir dessa divergência nos tipos penais e na pena, faz a dosimetria da pena e está caindo para de 11 a 17 anos de cadeia. A Procuradoria-Geral da República está pedindo e pediu 100 milhões de indenização por danos morais coletivos. O Supremo Tribunal Federal deixou por 30 milhões. Todas essas pessoas envolvidas, particularizadas, com provas. Eu fico pensando o seguinte, o pânico que quem tem rabo está nesse momento, especialmente Bolsonaro. Aproveita a oportunidade e escreva, meu querido e minha querida, sem anistia. Inclusive, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deu entrevista agora na Globo News. E ele disse que o inquérito das joias e do cartão de vacina, em que Bolsonaro será indiciado por vários crimes, será concluído no final até esse mês, no final desse mês. Ele disse isso agora há pouco na Globo News, em entrevista. Em relação à tentativa de golpe, ele disse que o inquérito será concluído até o final de julho e todos serão responsabilizados, palavra dele, pela barbárie que cometeram contra a democracia no dia 8 de janeiro. Inclusive, os mentores, inclusive Bolsonaro e os mentores que perpetraram, que planejaram, que financiaram, que incitaram, que organizaram toda a tentativa de golpe que eclodiu no dia 8 de janeiro, que se deu a partir de uma série de atos concatenados, preparados, financiados e organizados anteriormente. E que nós sabemos quem é o chefe dessa quadrilha e dessa organização criminosa. Quem é o chefe? O inelegível. E ele também responderá por isso. Por isso, bota, 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 bota! Sem anistia, queremos justiça. Eu fico pensando o pânico que Bolsonaro não deve ficar quando ele vê nos noticiários essas informações e a informação de que hoje a Polícia Federal está num encalço de 208 pessoas que vão para a cadeia por causa do dia 8 de janeiro pela tentativa de golpe. E eles olhando assim e pensando, meu Deus, se o bagrezinho, como disse Mauro Cid, está pegando 17 anos de cadeia, quanto que eu não vou pegar? Meu Deus do céu! Aí ele entra em pânico, eu tenho certeza que ele pega o celular dele e começa a ligar. Para um, para outro. Ops, e o projeto lá da anistia? Ô, Arthur Lira, eu falei que vou te apoiar para você conseguir fazer o seu sucessor lá na presidência da Câmara de Deputados Federais. Eu vou te apoiar, mas eu preciso da anistia. Aí Arthur Lira, Oi, presidente Bolsonaro. Não, eu já coloquei na pauta o projeto ali que vai derrubar a delação de Mauro Cid. Eu já coloquei na pauta. Agora, como eu te disse, agora você tem que articular. Ah, você tem que articular com a sua base para que consiga ser aprovado e dar andamento. Ô, ô, eu não quero saber. Eu preciso desse trem logo, senão eu estou ferrado, estou lascado. Aí o Bolsonaro pega o telefone também. Ô, ô, Carolina de Tônei, pelo amor de Deus, Carolina de Tônei, a PEC da blindagem que está aí na CCJ. Anda que esse trem aí, eu preciso da blindagem, eu preciso da anistia, senão eu vou para a cadeia, pô. Eu não vou falar os palavrão que ele deve falar. Mas ele deve estar hoje desesperado e telefonando para todo mundo. Eu expliquei para vocês que tem a PEC da blindagem, que está na Comissão de Constituição e Justiça, que a bolsonarista ali, Carolina de Tônei, colocou na pauta para andar o projeto. Já escolheu, relatou um outro bolsonarista fundamentalista ali, que é o Rodrigo Tavares, que inclusive esteve lá na Argentina, junto com o Eduardo Bolsonaro, junto com o Zanatta, Júlia Zanatta, junto com... Tem mais um. O Van Hatten, lá na Argentina, para pedir anistia para esses foragidos que a Polícia Federal está capturando hoje. Sabe o que é isso aqui que está acontecendo hoje? Você conta e eu conto. É uma resposta. É uma resposta a esse desaforo que esses deputados e senadores estão tentando perpetrar lá na Argentina, buscando anistia para os terroristas. Terrorista não, porque o Supremo diz que não é terrorista. Então, nós vamos usar o termo certo para esses golpistas, para essa organização criminosa. é uma resposta em relação a Arthur Lira, que começou a andar um projeto de lei de 2016, que visava anular as delações do abuso da Lava Jato, e ele pegou e restaurou, tirou lá da gaveta esse projeto e pôs em votação para tentar o quê, André? Fazer com que se anule a delação de Mauro Cid e Bolsonaro consiga sair das raias das ações criminais que lhe virão à frente. O que está acontecendo hoje é uma resposta da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal dizendo não haverá anistia. E quanto mais vocês fizerem, daí nós vamos fazer daqui. E vou repetir uma coisa para vocês. Peque de anistia, peque de anistia de blindagem, que está lá na CCJ, um carolinho de tônico que está dando andamento, é inconstitucional. Ué, André, mas eles vão mudar a Constituição. A Constituição pode ser declarada inconstitucional se vier de uma emenda à Constituição, ou seja, do poder constituinte derivado de reforma, cabe análise do Supremo Tribunal Federal que pode pegar a morte e derrubar tudo. o projeto de lei. Ô, Arthur Lira, está querendo apoio, não é? Está mostrando que não é cachorro morto para ser chutado ainda, não é? Está querendo ali mais emenda para poder eleger os seus prefeitos lá em Alagoas, não é? Está querendo apoio para fazer o seu sucessor em fevereiro como presidente da Câmara de Deputados Federais, não é? Aí tem o ridículo de pegar esse projeto já morto e restaurar ele. Isso é para colocar chantagem sobre o governo, é para sinalizar para o Supremo e para ter apoio, para, ó, mais tomar lá da cá, não é? A resposta está dada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Pediu a prisão e a Polícia Federal está no Brasil todo buscando, capturando, foragidos e prendendo 208 pessoas. Essa é a resposta. Ah, e o Milley? O Milley foi pedido o asilo para os foragidos, para os golpistas, e o Milley? O Milley pode ser um canalha e se fazer de um grande palhaço, às vezes. Mas burro, ele não é, não. ele precisa do governo federal, ele precisa do Brasil. Quiçá gás de cozinha. Ele pediu pinico para a Lula. Pelo amor de Deus, libera que a Petrobras faça um contrato comigo, eu preciso de gás de cozinha. Correu para cá para pedir ajuda para a Lula, porque gás de cozinha lá está uma situação horrorosa. Lula, Petrobras vai te atender. Petrobras vai te atender. mas não se esqueça que vocês precisam do Brasil. A recíproca não é verdadeira. Nós não precisamos de vocês, vocês precisam muito mais do Brasil. Então, dobre a língua quando for falar do governo federal. É outro patifaria, bravateiro, que só faz os trens para aparecer em rede social e passar mel na boca do gado e enganar o gado. Bolsonaro, ô, ô, Bolsonaro, essa é a resposta. Arthur Lira, ô, Ditone, essa é a resposta para vocês. Quanto mais vocês forem, mais a PGR, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal vai para cima. Eu já disse para vocês e vou repetir, não haverá anistia, porque essas instituições não aceitarão. Todo o trabalho que está sendo feito ser jogado fora por deputados e senadores que querem, na verdade, esconder os seus próprios rabichos. Não gostou, não? Está fazendo o que aqui? Vão se lascar. Bota, bota aí, meu querido. Senistia. Chega. Que patifaria que é essa? Então, a Polícia Federal vai concluir inquérito. esse trem parece estar embaçado ou é minhas vistas? Acho que é minhas vistas. Sei lá, vamos apagar esse trem aqui. Pronto. Então, a Polícia Federal vai concluir o inquérito. Eu quero o seguinte, eu quero a Bolsonaro na cadeia e que ele responda. Se o Gadim está pegando 17 anos, Bolsonaro tem que pegar no mínimo 22. Só pela tentativa de golpe. Eu não estou nem falando dos outros crimes. só tentativa de golpe. E aí está a resposta para vocês, anistiadores, querendo perdoar. É porque vocês têm rabo. É por isso. Vamos para frente e para trás, gente. Olha só. O Juiz Federal, Bruno Rich. Caiu. Quase caiu, hein? Gente, curte essa live, pelo amor de Deus. Esse povo está querendo derrubar a live. Deus está com paciência. Não pode nem falar. Por isso que eu falo calmo. Porque quando eu falo bravo, toda vez eles tentam derrubar a minha live. Aí eu tenho que ficar. O Juiz Federal, Bruno Richer, suspendeu o leilão do arroz. Ai, que ridículo. Ele suspendeu. a Advocacia Geral da União correu e foi para o tribunal. Ué, mas o que é isso aqui, gente? O leilão é hoje? Aí a Advocacia correu e foi o tribunal, o desembargador. O juiz em substituto causar um prejuízo a essa nação? O juiz deve ser bolsonarista, né? Mas, enfim, ao desembargador Fernando Quadros disse está derrubada a decisão do juiz. Pelo amor de Deus, gente! Tenha santa paciência! Esses bolsonaristas é o seguinte, é quanto pior, melhor. Ele não está nem indo para o Brasil, não está nem indo para o povo. Não está nem aí. Se lascou. Por quê? O desembargador Fernando Quadros do tribunal derrubou a decisão do juiz substituto. Não é nem o titular. do Richard, do Bruno. Se lascou. E o que aconteceu? Lula não é besta. Correu e já foi lá e já comprou. Já comprou. Hoje, agora! Agora! Comprou no primeiro lote. Não está aqui, não. Está aqui. 263 mil toneladas. Já comprou agora. Derrubou, eliminou, já foi lá e comprou. Antes que venha um outro... outro filho de uma mãe e tentar derrubar o trem de novo. Eu acho bom demais isso. A saga do arroz ficou a 25 reais, ou seja, vai ser 4 reais o quilo do arroz. 5 quilos de arroz vai ser 20 reais do governo. Bolsonaro não pode comprar, não. Não compra, não. Não compra, não. Você não compra, não. Não. Vocês estão criticando, vocês estão falando, propagando mentira do arroz do Papai Lula. não precisa comprar. Deixa que nós compram. É tanta mentira que o deputado aqui não aguentou e falou sobre isso. Falou sobre isso lá na comissão que eu quero mostrar para vocês. Ele não aguentou tanta mentira do arroz. Aí ele falou assim, eu tenho que falar desse trem. Olha aqui, o que o deputado falou aqui. Vamos ver junto. Fala, meu querido. Temos ressaltar que, enquanto o governo se esforça muito para resgatar a dignidade do povo brasileiro, um exemplo lamentável é que alguns espalham que a importação do arroz que o governo está fazendo para garantir o preço trata-se de arroz contaminado e arroz de plástico. Você imagina, né? Então, o papel de alguns é trabalhar para confundir as pessoas e mentir para as pessoas. Por isso que... E para aí, para aí. Os bolsonaristas estão propagando nas redes sociais que o arroz é de plástico, que o arroz está contaminado, que o arroz não presta, que o arroz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu aposto serão os primeiros a ir no supermercado e comprar o arroz do papai Lula. Vão até esconder. Vão pegar porque vai estar escrito governo federal, vão pegar assim, colocar no fundo do carrinho de compras e botar um monte de trem para tampar. Mas serão os primeiros a comprar o arroz do papai Lula. Agora critica, agora fala, espernia, grita, bebe, bebe, arroz de plástico, não sei o quê, arroz contaminado. É cada mentira ridícula. Serão os primeiros a comprar. Ou não? Você tem vergonha na cara? Ops, estou falando com você. Você tem vergonha na cara? Você que está aí falando e criticando? Só não comprar. Simples. Simples, simples, é só você não comprar. Aí veio a outra banda com um discursozinho um pouquinho mais aprimorado. Aí eles falam assim, não, 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 não pode não, porque aí vai quebrar o mercado, o agropop aqui, vai quebrar. Mentira! já tinha arroz estocado, o Fantástico mostrou, celeiros de arroz estocado, o arroz já estava pronto. Aí o que eles iam fazer? Eles iam aproveitar essa situação, não todos, mas o agro que não é pop. O que eles iam fazer? Segurar o máximo possível, aí pôr um quilo do arroz a 50, 60, 70 reais, cinco quilos de arroz. Aí foi a enchente no Rio Grande do Sul, foi a enchente no Rio Grande do Sul, bulufas, foi o dinheiro que queria pegar e pegar muito. Como o Lula vai abastecer o mercado através da Conab e tudo mais, o que vai acontecer? Vai ter equilíbrio entre oferta e procura, o que não ocorreria se Lula não tivesse adotado essa medida. Aí sabe o que que os bolsonaristas querem para resumir isso? Eles queriam o quanto pior, melhor. Só que Lula foi esperto. A primeira medida que Lula fez, compra arroz, compra arroz, porque esse povo vai me sabotar de tudo quanto é jeito. Compra arroz. Aí veio o esperneante. Até juiz bolsonarista tentou barrar o arroz. Eu acho bom demais. Perdeu, mané. Vamos ver o deputado falando aqui, Helder Salomão do PT do Espírito Santo. Mantiveram o veto do ex-presidente. Mas o importante é a gente perceber hoje temos mais uma notícia importante. O Brasil volta para a oitava economia mundial. O Brasil ultrapassa a Itália. Agora nós temos o Brasil na oitava posição. O Brasil, há poucos anos, estava como a décima segunda, décima terceira economia do mundo porque tinha perdido prestígio e não só prestígio, perdido importância no cenário internacional. O Brasil volta a ser a oitava economia do mundo e junto com esses números que são positivos e importantes para o nosso povo, nós temos o PIB em alta, desemprego em queda e inflação controlada. Isso incomoda muita gente que torce contra o Brasil, não é só contra o governo, torce contra o Brasil. É só a gente olhar o que aconteceu no primeiro trimestre do ano. Para, para, não vou aguentar, vou aguentar, deixa eu falar para você aí. Ops, ei, PIB cresceu 0,8%, mais do que o mercado estimava. O que é isso, André? O que significa o PIB crescer? A economia no Brasil cresceu, maior distribuição de renda, maior dinheiro circulando. Isso foi resultado do quê, Andréia? Desemprego caiu. A menor taxa dos últimos 10 anos, desemprego caiu para 7, pouquinho. Daqui a pouco vai estar 7% só, mais gente empregada, milhares, milhões de brasileiros que encontraram emprego, a economia está aquecendo, inflação estável, estável, e tal, e tal, e tal, e tal, mesmo com toda a tragédia lá no Rio Grande do Sul, muito possivelmente no próximo trimestre venha cair um pouquinho esses números por causa de Rio Grande do Sul, mas não foi porque o papai Lula não fez o serviço dele não, viu? Mesmo com toda a sabotagem, mesmo com toda a chantagem, Lula está conseguindo trazer resultados positivos na economia, isso é muito doído, muito doído, porque se tinha uma coisa que Bolsonaro estava cagando e andando era a economia, por que André que ele estava cagando e andando? Porque ele tinha Paulo Guedes e Paulo Guedes trazia o resultado que ele precisava, que resultado que é esse? Deixar os ricos mais ricos, não é qualquer rico não, porque se fosse a classe média e os ricos, Bolsonaro tinha ganhado as eleições, Bolsonaro só deixou a elite da elite da elite dos mais ricos mais ricos, com a alta dos juros, você lembra da alta dos juros que chegou a quase 14%, pois é, por isso vai nas eleições e agora isso aqui é muito doído, é muito doído para vocês ouvirem e é por isso que eu faço questão de mostrar. Fala Galinho, que foi divulgado agora, entre 0,5 e 0,9 para o crescimento do PIB, maior do que inicialmente previsto, isso aconteceu ano passado quando o mercado dizia que o PIB não cresceria nem 1%, e nós crescemos quase 3%, além disso, tem havido constantemente queda do desemprego e queda da inflação e esses dois dados são importantes porque eles não costumam cair ao mesmo tempo, não caem juntos e houve essa combinação agora de queda da inflação e queda do desemprego com aumento da renda média do trabalhador brasileiro, então é ganho importante para as famílias brasileiras, eu sempre digo cuidar das famílias não é ficar fazendo discurso sobre as famílias, aliás, discursos que são muitas vezes contraditórios, cuidar das famílias é isso, é controlar a inflação, é garantir mais emprego, é fazer o crescimento do PIB, é aumentar a renda média das famílias, e por fim, para passar aqui para a deputada Érica Cocay, lembrar que todas essas conquistas têm acontecido mesmo com a atuação daqueles que apostam que o Brasil não vai retomar o seu protagonismo, o Brasil retoma o seu protagonismo, os empregos, o controle da inflação, a melhoria da renda dos trabalhadores e a melhoria e o fortalecimento dos programas sociais para melhorar a vida das famílias brasileiras. Pronto, acabou. O que sair disso na economia é narrativa, pactóide, é desinformação, isso são números oficiais e é muito difícil aceitar isso. O arroz, eles tentaram sabotar de tudo quanto é jeito o arroz e serão os primeiros a estar lá para comprar o arroz do governo federal. E se Lula não tivesse implementado isso de forma preventiva, o quilo do arroz ia chegar a 60, 70 reais. O quilo não, um saco de 5 quilos. Agora, não tem como eles fazerem isso. Aí Lula ia ficar sob chantagem do agro, que não é pobre, sob chantagem que já está do Congresso Nacional, sob chantagem dos bolsonaristas, porque quanto pior, melhor para eles e que o Brasil se exploda e Lula está conseguindo trazer resultados razoáveis e positivos na economia, mesmo com todas esses entreveiros, inclusive ou especialmente no Congresso Nacional. Então, meu querido, a gente tem que dizer é muito diferente. Governo Lula não é perfeito, não é, nunca foi, nunca será, mas ele tenta, ele implementa, ele trabalha, ele faz, e ele faz tendo um olhar diferenciado, que não é o olhar das elites, das elites, ele tenta atender a massa dos brasileiros. Você sabe por que Bolsonaro perdeu as eleições? Porque Bolsonaro lembrou do pobre só em 2022, e assim mesmo, eu acredito que ele lembrou porque ele foi avisado, algum assessor chegou para ele e falou assim, ô, presidente, fala uma coisa para o senhor, excelência, quem elege presidente da república é a massa, é o povo, que a grande maioria dos brasileiros é o povo, se você não agradar o povo, você não ganha para presidente da república, foi quando ele lembrou do pobre, aí ele caiu em desespero, ampliou o Auxílio Brasil, mudou o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil, ampliou, liberou para milhares, milhões de pessoas que não eram elegíveis, que não cumpriam os requisitos, criou em ano de eleição o que é proibido, auxílio taxista, criou auxílio caminhoneiro, reitero, proibido em ano de eleição, criar benefícios desse tipo, por quê? Fica caracterizado como compra de voto. Uai, então quer dizer que em ano de eleição, Andréa, o governante, o prefeito, o governador e o presidente não podem criar benefício? Pode, desde que esteja previsto em lei orçamentária no ano anterior. Aí houve um projeto, houve um programa, houve toda uma situação ali de organização, aí pode. E Bolsonaro não fez nada disso. Ele desesperou, criou esses benefícios, deu o calote nos precatórios, disse que não ia pagar e o Congresso Nacional, através das emendas secretas, confirmou e aprovou a PEC do calote dos precatórios, que Lula depois mudou através do Supremo Tribunal Federal e está pagando os precatórios, o rombo de Bolsonaro. Bolsonaro desesperou para baixar o preço dos combustíveis. Aqui, chegou a 10 reais o litro. Desesperou. Aí como Bolsonaro não teve coragem de adentrar na Petrobras e deixar insatisfeitos os milionários, os bilionários dos acionistas da Petrobras, ele disse que não podia fazer nada, eu lembro disso. E eu expliquei aqui, gente, é mentira. Ele é presidente da República. A Petrobras é uma sociedade de economia mista que faz parte da administração pública. Ele é o acionista majoritário, o governo federal. Não é à toa que é o presidente da República que indica o presidente da Petrobras, porque a maioria das ações pertence à União e ele poderia ter interferido, só que ele não teve coragem de interferir. Aí o que ele fez? preferiu dar o calote nos governadores e fez a PEC para mudar o ICMS, que é um tributo de competência estadual e deu o calote nos estados, que Lula também está pagando até hoje e tem parcela para pagar ainda. Já pagou mais de 20 bilhões o ano passado e tem parcela para pagar do calote deixado por Bolsonaro em relação aos estados. Esses mesmos estados que hoje porra-botas de Bolsonaro, mas eu sei o que eles querem. Eles sabem de tudo isso que eu estou falando para vocês, só que eles querem um capital político de Bolsonaro. Não é? Ronaldo Caiado de Goiás, que o diga, Tarcísio de Freitas de São Paulo, que o diga, dentre outros. todos levaram um calote de Bolsonaro em bilhões de reais e vieram bater na porta de Lula para Lula pagar o calote de Bolsonaro. E Lula pagou e está pagando. Aí você não conseguia enxergar minimamente a grandeza da distância entre a governança de Bolsonaro, que na verdade foi um desgoverno, e a de Lula e a de Lula aí, meu filho, pode tratar. Pode tratar, porque aí nem Jesus dá conta. Tenha santa paciência. Vamos encarar a realidade. Perfeito não é, mas é, ó, muito mais trabalhador e traz respostas, principalmente, à população. Em relação a Bolsonaro, nós temos que pagar o calote que ele deixou aí. Só isso. E tudo por desespero, porque em 2022 fez tudo o que podia e o que não podia. Não sem razão é duas vezes inelegível, porque abusou de tudo. E eu explicava tudo isso aqui, ó. Tinha dia aqui que eu parava e falava assim, gente, o que está acontecendo? Bolsonaro está fazendo inconstitucional. Bolsonaro não pode fazer isso. E ele fazia e era aprovado no Congresso Nacional. É o que eu falei para vocês que acontecem em ano de eleição. Aprova um monte de medidas inconstitucionais para passar o mel na boca dos eleitores para ter o voto depois das eleições. Cai tudo! Mas já conseguiu o seu voto. Já te enganou. E está, ó, você que se lasque. E esse é o modo dos operantes da extrema-direita, tendo como instrumento para ressoar isso as redes sociais. E é o que eles fazem muito bem feito. Por isso que eu estou aqui de manhã à tarde à noite. Para esclarecer tudo isso para vocês. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live. Ah, não! Não! Você não dá conta! Só clicar! Curte a live! O gadinho que está chorando na live! Ai, ai! Ah, não! Ah, não! Eu estou sem paciência. Estou sem paciência. Eu nem sei o que eu falo para você. Sabe por quê? Eu não vou perder tempo para você, não. Se você está aqui, muito obrigado. Sente à frente. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua paciência, resistência, sapiência. Tamo junto sempre. Quem gosta, fica, comenta e compartilha. Quem não gosta, vai se lascar. Está fazendo o quê aqui? Enchendo o saco do povo? Ah, vai! Te catar! Muito obrigado pela sua presença, pela sua sapiência, pelo seu comentário. É sem anistia. Bota aí. Sem anistia. Bolsonaro hoje deve estar com Chabez trancado. Está pensando eu sou o próximo. E será? Muito obrigado. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.